Fala galera, aqui é mais um Vídeo Youtuber Planta, Robson falando. Bom galera, estou aqui na minha área, só bagunça, mas quem mexe com planta sempre tem um cantinho de vasinhos e tudo mais. Bom galera, hoje vou estar replantando essa suculenta aqui, ela cresceu bastante e deu aquelas raizadas como sempre. Então o que nós vamos fazer hoje? Já fiz um preparo aqui de terra, uma adubozinha bem elaborado, um pouco de humus de minhoca que eu tinha. Está até durinho aqui no chão. Olha aí, humus de minhoca puro. Tá, é como uma pedra, mas está aí. Esse daqui, parece que até é comprado, mas não. Aqui tem carvão, tem casca de ovo, um pouco de osso calcinado, aqueles ossos de boi que a gente queima ele. E pó de café e fica nessa textura. Ah sim, e também tem um pouco de cinza também. Então fica nessa textura aí, parece que é até comprado, mas é não. Então eu fiz essa mistura aqui, peguei um pouco de terra gelosa, um pouco de substrato, aqueles vasinhos que já vem, que você compra aí as plantinhas aí, mistura um pouco aí com um pouco de galho, né? Aqueles pozinhos que se a gente vai juntando aí, vai guardando, já já fica decompondo e está aí. O que nós vamos fazer então, gente? Nós vamos tirar um pouco dessa raiz, né? Vamos cortar ela aqui. Eu estou com a minha tesourinha aqui, mas vamos ver de que forma que eu vou fazer. Vou cortar ela primeiro e já já a gente volta. Bom, galera, está aí, fiz o corte. Tirei o excesso de raiz. Como vocês podem ver aqui, ó. As raízes que estavam na parte externa aí. Para estar tirando elas para a planta ter um crescimento melhor. Aqui eu coloquei um pouco de TNT. O que seria, né? A pandemia está acabando aí, muitas pessoas têm máscara guardada. Então, o que eu fiz? Olha aí, ó. Cortei. Cortei a máscara. Está aqui, ainda tem uns barbantinhos. Se você precisar de amarrar as plantas, você tem aí tudo isso aí para estar aproveitando. Colocou no fundo para não ficar saindo terra. Vamos lá colocar a primeira passada aqui. Bem simples. Bem simples. Colocou uma camadinha. Duas camadas. Vamos ver a altura que a planta vai ficar. Vamos pegar o torrãozinho. Está muito para baixo. O ideal não é plantar a planta com terra acima de onde que ela começou a criar raízes, tá? Então, sempre a altura que ela estava. No máximo aí, colocar uma matéria seca por cima aí, tá bom? Então, eu creio que desse tanto aqui já é o suficiente. Beleza. Vamos alocar ela aqui, mais ou menos, no meio. Vai dar uma tombadinha aqui, mas a gente está com a mão, sabe como é que é, né? Vamos lá preencher aqui o vaso agora. A gente vai readequar a planta, né? No local melhor. E vamos apertar, né? Aí, ó. Agora a planta já está já no local fixado. Tá aí, ó. Vamos lá. Vamos pegar um pouquinho mais de terra. A gente, a mão também vai, tá? Aí, ó. Quem mexe com planta é assim. Sempre está com a mãozinha. Uma outra aqui. Mas aqui, quem quiser utilizar a luva, né? Para não dar fungos nas unhas, né? É importante também o EPI aí. Para quem mexe com plantas. Então, galera. É bem simples, tá? Cresceu. Vamos mudar de vaso, né? Para que não fique caindo. Olha, essa aqui foi, ela tombou, né? No vasinho, ó. Você vê a diferença do vasinho que ela já estava. O ponte dela já não suportava mais. E ela vai continuar crescendo. Já já tem a florzinha delas aí, tá? Agora aqui é colocar uma matéria orgânica por cima. Folha seca. Para manter a umidade do vaso. E fazer a irrigação, né? Aqui, galera. Nesse vaso, a gente pode estar aproveitando, né? Fazendo adubações aí a cada 15, 15 dias. Ou 30, 30 dias aí. Dependendo da substância que você vai utilizar, né? Tem muitas pessoas que utilizam adubo químico, né? Então, ele é bem solúvel aí na água. Então, como a gente utiliza mais matéria orgânica, coisas naturais, como pó de café, casca de ovo, né? Ele demora um pouco mais para ser absorvido aí pela planta, né? Então, sempre vai ter um restinho aí de nutrientes para ela estar desenvolvendo aí. Beleza, galera? Essa aí é a dica de hoje aí. Mostrando como que faz essa mudança de plantas que já cresceram aí no vaso. E fazer essa mudança é fundamental aí para a planta continuar crescendo muito bem e bonitinha aí. Tá ok, galera? Quem gostou aí, dá um like. Quero se inscrever no canal, se inscreva. Não esqueça de acionar o sininho. Fica com Deus. Um forte abraço. Tchau.